Oi gente, tudo bem com vocês? Passando por aqui pra dar uma dica, isso mesmo. Hoje a gente vai fazer aquele cheirinho gostoso de botar na casa, depois que você faz aquela limpeza, aquele cheirinho bom de casa limpa, pois é. A gente até tem aí no mercado, né, aqueles cheirinhos, mas às vezes você tá sem condição de comprar, eu uso aqui e resolvi passar a dica pra vocês. Aqui eu gosto bastante, tanto que o meu já acabou e eu tô fazendo aqui a minha faxina hoje, eu já gosto de ter. Então, o que a gente vai precisar? Eu tenho aqui esse frasco que foi usado como álcool, eu uso ele mesmo, eu vou reutilizar, tá bom? Eu vou precisar de um frasco desse com borrifador, o álcool, um amaciante que você goste aí da sua marca preferida e água. Aqui nessa caneca eu tenho meia xícara de água, tá bom? Aqui pra mim eu vou precisar também de um funil, porque a boca aqui do meu recipiente é bem fininha. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar meia xícara de água, aqui, meia xícara de água. E agora, nessa xícara eu vou colocar uma de álcool. E agora você vai usar uma tampinha daquele amaciante que você prefere aí, que você mais gosta. Hum, já tá cheiroso, né? E é só isso. Agora eu vou misturar. Fica aqui, assim, dessa cor. E tá pronto. É o nosso cheirinho. Aí depois que eu arrumo aqui a casa, eu vou borrifar nas minhas cortinas. Aí você vê aí, aqui não mancha. Eu borrifo no sofá, que no sofá dá pra borrifar, não mancha também. Mas aí você experimenta primeiro se você borrifar no sofá. E depois na cama você vai e borrifa. Fica uma delícia, um cheirinho bom, um cheirinho de limpeza. Aqui você que já me acompanha sabe que eu não fico sem. E é isso. A dica que eu tenho pra você hoje. Espero que vocês gostem, tá bom?